Tá, gente, oi, teve uma atualização no Stars, lançou o banner novo, e eu não sei muito bem o que eu não sou, mas eu acho que lançou o Rai e o Brancos Novos. Eu vou dar uma pesquisada, que eu vejo como pega. Gente, ela tem código novo, assiste o vídeo inteiro, que ajuda a nós aí, tentar ver o outro personagem. Tem o Tangerina, e tem o personagem do Jojo, de que eu não assisto. Tem o Tangerossete, foda que caramba, deve estar da hora. Sou o maior fã do Tanger. O Gohan, que eu acho que vou pegar o Gohan, o Gohan é muito da hora, eu gosto do Gohan também. O Katakuri, três personagens de sete estrelas no mesmo banner. Facilita a vida, né, ficar forte no jogo, participar dos recordes. Tá, e os outros banners é a mesma coisa. O do Mame Odas ainda tá. Gente, eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, porque eu tava doente, tá? Tá, vamos indo. Ó, vou pegar de primeira um personagem bom. Tá bom, vamos. Tenho certeza que eu vou pegar. Se eu pegar, vocês vão lá. Tá, tá vamos indo. E aí, eu vi. Caramba. Vou o Kanek. Da hora, tá com o Luís aí, depois. Broex. Legal. Não sei quem é. Não, não acredito. Veio, caramba! Correu! Nossa, senhora! Nossa, senhora! Não peguei no outro banner. Tá, eu acho que ele vai ser o Yen. Tá. Tem que filmar de um lado, só que vai compensar. Olha. Vem. Tá, outra parte. Bem-me-ondas. Achei que era o outro lá, mas não é. Nossa, não. Podia vir um Tanjiro. Tanjiro é o meu personagem favorito. Ó, gente. O vídeo evoluindo bem-me-ondas, ainda vai ter, tá? Eu ainda não fiz. Mas eu vou fazer. Fazer o showcase dele. É, porque ainda não tem. Porque teve muita coisa, né? Eu tô falando de um vídeo de Broxroot. Eu não vou falar muito, não. Porque depois eu gravo o vídeo e me explicando melhor. Tá, é a Sakura. Tá, vamos indo. Vamos ver o que vem. Daqui a pouco nós volto, depois de abrir tudo. Tá, gente. Voltamos. Tá, vamos indo. Ah, mas dá uma troca. Não gosta de aceitar a troca. Tá, eu ainda tenho que ver o Deku Shigaraki. Vou gravar showcase ainda dele. Tá, vamos... Ah, o portal tá aqui, mas... Ah, não. Tem que mostrar a atualização. Vai ter palminha lá. Tá, gente. Gente, eu acho que tem algum código novo. Deixa eu pesquisar aqui. Nossa, queria entrar ali também. Ali tem muito personagem bom. Da cápsula. Mas outro dia eu entro. Tá, gente. Daqui a pouco eu volto. Quando eu achar o código. Tá, gente. Não achei o código, mas acho que tem... Eu falei de raiz. Deixa eu olhar aqui. Nossa, tá bugado. Gente, se vocês gostaram do vídeo, queria ajudar a nós aí no canal. Dá um joinha, se inscreva. Vai ajudando aí. Porque eu não vou lançar vídeo de Broxfrut. Começar a lançar vídeo de Broxfrut, que é o jogo maior. De Broxfrut tem muita coisa. Acabei pra área do Shanks. Tem lá Tripo... Não, Tripo Katana. Novidades. O StarTor Defense também tem, mas é bem pouca. Eu recomendo vocês começarem a jogar Broxfrut. Broxfrut é o melhor jogo de aninho do Roblox, por enquanto. Preciso me falar do tipo de jogo. Se vocês quiserem que eu gravo. Fazendo tutoriais. Gravando Gameplay. Vão se inscrevendo aí, né? Que ajuda a mim. Eu, né? Deixa eu ver aqui. Acabei de ver aqui. Tem um código que eu lançar. Tava morrindo. O código é meio grande. Tô escrevendo aqui, né? Tá, gente. Vocês vão falando aí o tipo de vídeo que vocês querem. Que vocês estão com dificuldade de procurar. E eu vou fazendo o código é esse. Ah, por que não funcionou, hein? Não entendi. Gente, quem entendeu aí, explica-me. Me ajudem a fazer as coisas. Gente, eu não sou muito bom nos jogos de animes. Mas eu... Eu jogo, né? Eu acho divertido. Então, vamos indo, né? Eu vou tentar pegar a raça V4 no braço. Eu vou tentar fazer vídeo junto com vocês. É, gente. Vamos indo aí. Que é meio trabalhoso mesmo. Isso daí é meio ruim de fazer. Mas tá bom, né? Acho que Scott tá alguma coisa errada. Mas eu vou voltar daqui a pouco. Depois eu explico. Tá, eu já não descobri o que o código não tá indo. Mas o maior código é esse. Tá, eu vou colocar o outro. Porque eu sei que tem... Nessa atualização foi boa. Vem dois códigos. Mas eu não consigo usar. Ah, ia ser bom conseguir você usar. Ia ajudar muito. Gente, explica aí no comentário como pega a pau. Eu quero ensinar os que não sabem, né? Os iniciantes do jogo. Que eu quis saber que não só a power. De Tasteman. Ah, o Dandy podia voltar, né? Nossa, é uma da hora, hein? Tá, deixa eu virar. Ó, não vai vir nada, gente. Vou se alegrar o vídeo. Eu sem certeza não vai vir nada bom. Ai, gente. Eu não peguei. Acho que nada de bom. Eu só peguei o Gohan. Que vai se transformar com as versões, né? Nossa, eu tenho tantos personagens que eu quiser fazer show aqui. Gente, se vocês quiserem que eu faço... Começo a dar dicas do jogo. Vocês vão pedindo aí. O que eu vou fazendo. Tá, vamos indo. É o... Não tem que fazer o Midori. Midori é 6. Oh, daqui a pouco no jogo vai ter vários Midori e Tanjiro. É, tá aí vai ficar da hora. Naruto tem um monte já. Mas tá faltando o Baryon. O Baryon e o... O Chakra de Kurama. Tem o Mob também. Que eu tenho que ver com a versão 7. Nossa senhora. Tem muitos personagens que eu podia incluir. Eu tenho o Baby Yoda. Miodas. Tem que pegar XP. Gente, se vocês quiserem que um dia eu arrumo uma live aí. E farmando aí. O negócio ajudando. Vocês vão falando aí no comentário. Se vocês quiserem. Nossa, o seu Gohan é difícil de fazer. Lembrei. Ah não, o Gohan não é não. Eu tenho tudo já com ele. Menos os bonecos. Eu não tinha pegado. Sabia que o Gohan ia voltar mesmo. Ô gente. O que é que vocês? Eu gosto de ficar pedindo que vocês ajudaram o canal. Mas é... Dá um joinha aí, né fi? Tá assistindo nossos vídeos aí. Mostrando tudo que vem. O banner. Mas não dá um joinha. Dá um joinha aí, cara. Dá um joinha. Fih. Se inscreve no canal também. Tá. Vamos indo aí. O banner. O banner. O banner. Não mudou nada. Gente, é... Daqui a pouco eu volto. Vou dar uma olhadinha aqui no mapa. Tá, gente. Lançou um novo evento. Por outro jeito. Eu tenho certeza que é um evento bosta. De parceria. Start, né. Que é o Blox Fruit. Quando faz evento é melhor. Tá, gente. O Blox Fruit. Ele eu acho que ele é melhor que o Start. Eu sei que... Eu gosto do Start. Eu gosto do Start. Eu acho que é o Defens, mas ele tá dando uma batalhada. Recentemente. Não faz coisa que preste. Então, gente. O vídeo vai ficando por aqui. E falou. Vejo churrasco aqui dançando-se.